Música Olá crianças, tudo bem com vocês? A Proquica voltou, trazendo mais uma música super legal e divertida É isso aí, vocês querem saber qual música nós vamos aprender hoje? Sim, que legal! A música é Pirulito que Bate, Bate E eu vou chamar a Quinha pra dançar e cantar junto com a gente Então vamos lá? Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Palma, 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 pé, pé, pé Pirulito que bate, bate, pirulito doce é Palma, 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 pé, pé, pé Pirulito que bate, bate, pirulito doce é Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Palma, 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 pé, pé, pé Pirulito que bate, bate, pirulito doce, é Palma, 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 pé, pé, pé Pirulito que bate, bate, pirulito doce, é E aí, galerinha? O que vocês acharam? Gostaram? Dançaram bastante? Eu gostei e fiquei super animada Que legal! Então, até a próxima música Espero vocês! Um super beijo! Tchau!